Bom, são 5h30 e como sempre eu venho trazendo aqui as modificações que a gente faz na nossa empresa que eu gosto de trazer aqui e compartilhar com vocês. Isso é uma forma de eu construir um histórico do que vem acontecendo dentro da minha empresa, do que eu venho fazendo e de como as coisas foram construídas até eu chegar aqui. Então, a minha história nesses últimos meses foi trazer conhecimento sobre marketing e vendas para que eu pudesse dividir com as pessoas o meu conhecimento, o que eu estou estudando, o que eu tenho aprendido. Durante esse tempo eu montei um curso, ele começou lá atrás, em 2018, quando eu montei o curso Máquina de Vendas Previsível. Esse curso tinha o objetivo de ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre marketing e vendas, a entenderem um pouco mais sobre toda essa estratégia, toda essa forma que a gente vem fazendo e a modificação que o marketing tem provocado hoje nas empresas. Então, de lá para cá, a gente vem desenvolvendo esse projeto de criar o curso, de montar o curso, de explicar como que as coisas funcionam e durante esse período a gente fez alguns testes, porque o produto, quando a gente lança um produto, principalmente um produto digital, a gente precisa entender como que aquele produto está funcionando. Então, uma das coisas que a gente aprendeu ao longo desse tempo foi na mentalidade de growth. O que é uma mentalidade de growth? É você pensar em crescimento. Se as coisas não funcionam, não estão funcionando do jeito que você quer, você tem uma mentalidade de fazer testes, você testa, testa e vê se aquilo funciona. Se aquilo não está funcionando, você tem que fazer uma modificação, você modifica a forma que você está apresentando, você vai encontrando quais são os problemas que você está enfrentando para que aquilo não dê certo. Então, ao longo desse tempo, a gente vem testando formas de mostrar, formas de apresentar o nosso curso, formas de entender como que a gente consegue falar com as pessoas e que as pessoas tenham algum engajamento com aquilo que a gente está falando. E, ao longo desse tempo, a gente vem construindo tudo isso. Hoje, o nosso site tem bastante conteúdo sobre marketing e vendas. criei um canal do YouTube, que ele também tem bastante conteúdo sobre marketing e vendas. Eu venho trazendo esse conteúdo para vocês, venho buscando cada vez mais estudar e entender um pouco mais sobre esse mundo do marketing e de vendas, para que eu possa trazer para vocês o melhor que eu possa te entregar de conteúdo. E aí, contando aqui um breve pedacinho da minha história aqui, para quem está me assistindo e não me conhece, eu sou o Márcio Kahn, sou o CEO da Silício Publicidade. O nosso foco esse ano foi investir em ensino e a gente está desenvolvendo aqui cursos de marketing e de vendas para que a gente possa passar para todas as pessoas que acompanham a gente esse ensinamento, entender como que essas coisas funcionam. Então, a gente começou lá no Máquina de Vendas, 2018, 2019, comecinho de 2019. Eu criei um curso que eu fiz online durante três meses e a gente veio trazendo ali todo esse nosso conhecimento que a gente vem estudando e daí criei os elementos, que seriam os quatro elementos do marketing para que você pudesse dominar, digamos assim, as formas que você tem no marketing moderno. Com o passar do tempo, a gente fazendo testes, eu achei melhor mudar de novo. Eu vou fazer um novo formato e essa mudança agora, ela vai ser uma mudança diferente. Além de eu mudar a estrutura de vender o curso, além de eu mudar o formato, a gente mudou o nome também. Então, agora o nome do curso é Dashboard do Marketing. Por que Dashboard do Marketing? Porque, na realidade, o que eu venho ensinando para as pessoas, o que eu venho trazendo de conhecimento nesse curso, é para você montar um painel de controle da tua empresa. Então, isso já nasceu na fonte. A fonte é essa. Foi aí que eu tive toda a base. Eu precisava de ter um painel de controle na minha empresa, na empresa dos meus parceiros, para quem eu trabalho, para que eles pudessem ter um entendimento melhor do marketing, para que eles entendessem como que as coisas funcionam e qual é a parte deles nesse processo e qual é a nossa. Se a gente trabalha para uma empresa e a gente trabalha fazendo a parte de marketing, a parte de vendas também tem que estar conectada, tem que estar integrada com o que a gente faz. E, ao longo desse tempo todo, a gente vem trazendo essas informações de como que a gente vai fazer para criar esse painel de controle. E nada mais justo do que o nome do curso agora chamar Dashboard do Marketing, porque, na realidade, ele é isso. Ele é a construção de um painel de controle. Então, ao longo desse tempo, a gente verificou que existem gargalos no inbound marketing, que poucas pessoas abrem e-mail, que quando a pessoa está muito engajada com você, ela abre o seu e-mail. Quando ela não está engajada com você, ela não abre o seu e-mail. Então, daí a importância de você criar uma persona para a tua empresa, para saber para quem você vende, entender quem é o perfil de cliente ideal da tua empresa. E isso tudo vem mostrando para a gente que existem gargalos, quando a gente fala em inbound marketing. Porque, além do inbound marketing trazer pessoas através dos conteúdos e tudo mais para dentro do processo, a ferramenta de automação de marketing que a gente usa, ela é focada em e-mail. Então, quando você manda e-mail para as pessoas e as pessoas abrem esses e-mails, maravilha, mas e se as pessoas não estão abrindo os e-mails? Você tem que ter também na tua cabeça que você precisa fechar alguns gargalos. Já que a pessoa não abre e-mail, eu vou criar uma cadência de outros contatos até que eu consiga fazer o primeiro contato e que eu entenda que aquela pessoa me disse um sim. Olha, eu gosto de falar pelo Facebook, eu gosto de falar pelo Messenger, eu gosto de falar pelo LinkedIn, eu gosto de falar pelo WhatsApp, eu gosto de falar pelo telefone, eu gosto de falar pelo chatbot. Então, quando eu entendo que eu posso ter várias formas de me comunicar com essas pessoas para quem eu estou buscando falar, eu tenho a ir fechar gargalos. Porque se eu não falo com a pessoa por e-mail, eu fecho os gargalos. Mas, para que eu entenda que a pessoa não está lendo meus e-mails, eu preciso ter uma inteligência comercial. Eu preciso ter um painel de controle que me avise, olha, essa pessoa aqui não está abrindo e-mail, essa pessoa aqui já abre e-mail, essa aqui não abre. Então, assim, você precisa entender como que está aí a tua configuração da tua empresa para você saber o que você precisa de tomar de decisão, o que você precisa fazer para mudar o teu processo. Então, quando você começa a entender isso, quando você começa a perceber que as coisas têm como melhorar, você começa a entender onde melhorar, qual parte do teu processo que você tem que melhorar. Mas como que você vai melhorar sem você ter um processo, sem você entender como as coisas funcionam, sem você saber o que você tem que fazer? Então, é isso que a gente vem buscando trazer para vocês aqui. Então, a gente corre atrás de trazer vários conhecimentos para vocês aqui, para que vocês tenham um entendimento maior de como as coisas funcionam. Então, esse curso que a gente montou, ele é totalmente focado nisso, para que você entenda como que as coisas funcionam, para que você monte um painel de controle na tua empresa, para que você entenda as taxas de conversão, para que você entenda as metas de avanço quando você quiser escalar o teu processo, para você ver onde que o lead está agarrando nos teus gatilhos de passagem do lead pela jornada de compra. Então, você tem que entender que existe uma jornada de compra, existe um formato dos funins que a gente chama de troféu de marketing, troféu de vendas, onde você vai entender como que o lead entra no teu processo, por onde ele tem que passar e como que você vai falar com ele, como que você vai, na realidade, atender esse lead ao longo da jornada de compra dele, de forma que você vai nutrir esse lead de informações, para que ele possa chegar lá no final do processo, como um MQL, um lead qualificado por marketing. vender para um MQL é muito mais fácil do que vender para quem não te conhece, para quem não sabe o que você vende, para quem não entende que aquela solução sua pode resolver um problema daquela pessoa. Então, mostrar para essa pessoa, educar o teu cliente, o teu novo cliente vai ser educado ao longo do processo. Como que você vai fazer essa educação do teu cliente ao longo do processo? Através dos fluxos de automação, no caso dele abrir e-mail. Se ele não abre e-mail, mas você fala com ele pelo telefone, você também vai educar ele, vai usar a mesma sistemática do fluxo de automação, usando o SPIN, situação, problema, implicação e necessidade, você vai usar isso falando com esse cara pelo telefone. Ah, ele gosta de falar pelo WhatsApp. Tem problema. Você vai falar com esse cara pelo WhatsApp. O importante é você entender que você precisa nutrir esse cara ao longo da jornada de compra dele e falar com esse cara, ter o primeiro contato. Por quê? Se ele já levantou a mão, já entendeu, já leu o teu site, já viu o teu vídeo, já viu o teu blog, já quer comprar o teu produto, então é assim, ele levantou a mão e disse, eu quero o teu produto. Se você ficar nutrindo uma pessoa que quer um produto, aquela pessoa não vai comprar o teu produto, porque ela já quer comprar o teu produto. Então, quando isso acontece, você tem que entender, você precisa ter um processo para que isso aconteça. Eu sei que esse negócio de falar de processo, falar de sei lá o quê, de métrica, mas isso é tudo babuzeiro, isso é tudo besteira, e eu não vou usar isso nunca. As empresas que mais crescem no Brasil usam isso o tempo todo. As empresas que têm um processo, que montam ali os seus playbooks, que entendem onde encaixar as peças do quebra-cabeça, que usam o CS, usam o SDR, usam as pessoas no lugar certo, fazendo treinamento, mostrando para essas pessoas o que é que cada um tem que fazer ao longo do processo, qual a responsabilidade de cada um, qual é o playbook da empresa e qual o playbook de cada setor da empresa para que você possa trabalhar. Onde você entra no processo, o que você tem que fazer, qual é a tua função. Ao invés de um ficar se metendo na função do outro, cada um faz a sua função. E todo mundo, o time todo, trabalha em conjunto para que esse time consiga melhorar os processos. E todo mundo junto depois comemora, porque vocês conseguiram fazer uma venda. Não foi o marketing que fez a venda, não foi o SDR que fez a venda, não foi o vendedor que fez a venda, não foi o CS que fez a venda. A venda é do time. O time inteiro trabalhou para que aquilo pudesse funcionar. Trabalhou coeso, entendeu como é que aquilo funciona. Mas para que você entenda como que isso funciona, você precisa ter um dashboard na tua frente. Algumas ferramentas vão te dar um dashboard. O RD Station, por exemplo, que é a ferramenta de automação de marketing que eu uso, no dashboard da ferramenta, eu entendo ali quais são o número de visitas do meu site, eu vejo qual o número de leads que eu tenho, eu vejo depois as métricas, eu posso criar relatórios, eu posso fazer um monte de coisa, mas aquilo não é tudo. Não é tudo, porque nem sempre eu vou usar a ferramenta de automação de marketing, porque às vezes o cara não lê e-mail. Então, as métricas que a ferramenta de automação de marketing vai me dar, não são métricas reais, porque as pessoas não estão abrindo e-mail. E a ferramenta de automação de marketing é focada em e-mail. Não estou dizendo aqui que a ferramenta de automação de marketing não funciona. Pelo contrário, ela funciona muito bem. Mas você tem que ter um entendimento de que ela funciona para uma parte do teu processo. Então, você vai usar a ferramenta de automação de marketing para nutrir quando a pessoa abre e-mail. Você vai usar a ferramenta de automação de marketing para guardar as informações, entender onde as pessoas entram no teu processo, entender onde as pessoas passam no teu processo. Então, ela visitou teu site, ela visitou o blog, ela visitou isso, ela visitou aquilo. Essas informações fazem parte desse painel de controle que eu estou te falando. Então, você tendo noção de que existe uma forma de você entender esse painel de controle, você vai ter ali na tua frente um panorama de como a tua empresa está funcionando. Então, como é que você vai montar esse dashboard do marketing? Você vai entender que quando o lead entra no teu processo, você tem uma ferramenta de automação de marketing. Se essa pessoa não te deu e-mail, se ela não entrou no teu processo por e-mail, você fez uma prospecção outbound, por exemplo, e achou essa pessoa e ligou para essa pessoa e falou com essa pessoa, você pode inserir essa pessoa dentro da tua ferramenta de automação de marketing, porque você vai extrair dessa pessoa o e-mail. Geralmente, quando você faz uma prospecção outbound, você cria um relacionamento com essa pessoa e depois você vai ter o endereço de e-mail dela. Mas você precisa entender que você, às vezes, não veio pela ferramenta de automação de marketing. Essa pessoa não converteu numa landing page, ela entrou no teu processo por uma prospecção outbound. A prospecção outbound é uma das estratégias que a gente tem para usar para fazer as vendas. Então, você pode também fazer isso em bound, você pode fazer isso outbound. Quando você não entende muito bem como que você faz o teu painel, como você monta o teu painel de controle, você não entende como que as coisas funcionam. Então, você não sabe quais são os seus motivos de perda. Mas, Márcio, o CRM me dá os motivos de perda. Ótimo! Se você já usa o CRM, se você sabe que o CRM te dá um motivo de perda, ótimo! Porque você vai pegar esses motivos de perda, vai colocar esses motivos de perda dentro do teu processo e você vai entender depois por que você está perdendo as pessoas. Ou se você tem um motivo de perda porque a pessoa está achando caro, se você tem um motivo de perda porque o produto não está bom, se você vai entender dentro do teu processo como que as coisas estão funcionando. Então, quando você monta um painel de controle dentro da tua empresa, você consegue entender como que as coisas funcionam. Você começa, desde a hora que o lead entra no teu processo, a entender o que ele está fazendo. Você vai passando o lead na jornada de compra até chegar no final e você ter as métricas para que você entenda tanto as métricas de marketing quanto as métricas de venda. porque você vai passar esse lead em algum momento para o setor de vendas. A não ser que você seja um e-commerce, que a pessoa já compre lá por um link. A não ser que você venda um curso, que a pessoa compre por um link. Ela não vai passar pelo setor de vendas. Mas existem outras empresas que vão precisar de conversar com essas pessoas. Vão ter que entender quem são os decisores. Vão ter que entender como que você vai mandar o contrato, como você vai mandar a proposta e tudo mais. Isso você vai entender quando você monta o teu processo. Então, você montando o teu processo, você tem um processo de marketing, você tem um processo de vendas e que os dois fazem parte de um processo único onde um entrega no outro um MQL. Então, a função do marketing no marketing moderno é atrair novos leads e entregar esses novos leads preparados, ou seja, MQLs, leads qualificados por marketing, para o setor de vendas, para o setor de vendas continuar o trabalho e efetuar a venda. Vai depender se você usa o CRM, quais são as etapas do teu pipeline do CRM para que você passe esse lead dentro do processo de vendas. Mas o importante é que depois você pegue todas as métricas de todo esse processo e entenda que aquilo tudo criou um painel de controle para você. dali você vai entender quais são as taxas que as pessoas passaram dentro do teu processo, quais são as taxas de conversão etapa por etapa. Você vai ver, pô, aqui nessa etapa, peraí, tem muita gente que não está convertendo aqui. O que é isso? O que está acontecendo? Qual o gatilho que está travando essas pessoas nessa etapa do meu processo? Você vai poder buscar melhorias ali, você vai poder aumentar as taxas de conversão naquela etapa para que você aumente o resultado lá no final do teu processo. Nem sempre você vai precisar aumentar a quantidade de leads para poder aumentar lá a tua venda. Você vai, às vezes, mudar as taxas. Mas como é que você vai fazer isso se você não tem um dashboard? Se você não tem um painel de controle para que você entenda como que as coisas funcionam na tua empresa? Então, aprender a criar esse dashboard, aprender a entender como que esse dashboard funciona, nutrir os leads ao longo da jornada de compra deles para que você possa fazer ali o quê? Entender aonde o lead entrou, de qual lugar que ele veio, por que ele entrou ali naquele processo, de que forma ele entrou, que tipo de lead que ele é, como que ele vai passar ao longo do teu processo. Se ele já levantou a mão e quer comprar, você já manda ele para o vendedor. Se ele não levantou a mão e precisa ser nutrido. Se ele ainda não entende nem que tem um problema, você precisa implicar esse cara para ele entender que ele tem um problema. você precisa mostrar para ele que ele tem um problema. Você precisa detectar nele. Ele vai ter que descobrir que ele tem aquele problema e ele vai ter que depois entender que ele tem a necessidade do teu produto que vai resolver aquele problema que ele tem. Mas você precisa montar um painel de controle para a tua empresa. Você precisa colocar tudo isso em prática para que você entenda como que essas coisas funcionam. Para que você ache ali as KPIs. para que você, olhando as métricas, você vai falar, pô, peraí, eu coloquei 100 leads aqui, vendi 10 vendas lá, eu tenho um painel de controle agora que eu entendi. Por que eu perdi 90 pessoas? Aí você vai começar a olhar o teu painel e entender, peraí, a taxa de conversão dessa etapa para essa está ruim, a taxa de conversão dessa etapa para essa está ruim. Os gatilhos que eu estou usando podem estar errados. Às vezes eu estou pegando pessoas aqui no começo do meu processo e estou deixando essas pessoas passarem mesmo sem ela ter fit com a minha empresa. Eu estou ocupando meus vendedores lá na frente com pessoas que não têm, por exemplo, dinheiro para comprar o meu produto. Então, quando eu começo a definir isso, quando eu começo a colocar os gatilhos certos, nas etapas certas, entendendo quem são os leads, quais são os tipos de leads que eu tenho dentro do meu processo, como que eles passam dentro das etapas, entendendo que eu só vou mandar para o vendedor aquele lead que está querendo comprar o produto. Porque se eu mando para o vendedor um monte de lead que não entende nem o que ele quer comprar, que ele não sabe nem qual é o teu produto, eu estou ocupando o meu vendedor. E ocupar o vendedor com lead que não vai comprar, eu estou perdendo tempo para ganhar dinheiro. Então, assim, entender como é que a gente monta o nosso painel de controle, entender como que a gente faz as nossas etapas, entender como que as coisas funcionam é importante. Entender que existem gargalos, que não é só ferramenta de inbound marketing que você vai usar, que não é só o WhatsApp, que não é só o telefone, que não é só outbound, que não é só inbound. Você vai entender que você precisa de entender um monte de coisas para saber usar cada peça onde tem que ser encaixada. Então, se eu começo a conversar com uma pessoa, eu ligo para ela no começo do meu processo, que eu identifiquei que ela tem fit comigo, ou eu busquei ela outbound, que eu fui atrás daquela pessoa, fiz uma pesquisa, entendi que aquele cara é meu cliente, eu quero falar com ele, eu consegui falar com ele, eu entendi que aquele cara é o decisor, coloquei ele dentro do meu processo, o que eu preciso fazer agora? entender primeiro a situação dele. Qual é a situação atual dele? O que é a minha empresa? O que é o meu produto? O que eu posso oferecer para aquela pessoa para que ele possa ter interesse em falar comigo? Porque a primeira parte da conexão é essa, você mostrar para aquela pessoa para ela te dar uma coisa que ela tem de mais preciosa, que é o tempo dela, e é a atenção dela. Quando você demonstra para aquela pessoa que você tem alguma coisa que pode melhorar o processo dela, que você viu que ela faz alguma coisa errada, que você pode ajudar aquela pessoa, ela vai parar para te ouvir. E quando você fez essa conexão, você tem que gerar o quê? Rapor? Porque se você não gerar rapor com a pessoa que você está falando, essa pessoa não vai se conectar com você. Então, assim, o que a gente vem trazendo aqui é explicando como que as coisas funcionam, que existem gargalos, que existem formas diferentes de você abordar os teus leads, que existem coisas que você precisa entender como que você usa, para que que você usa. E aí, no final disso tudo, depois que você entende tudo isso, você entendeu como é que faz para gerar o lead, como é que você faz para atrair o lead, como é que você passa ele na jornada de compra, como é que você joga esse lead depois para o teu setor de vendas, como é que você faz isso tudo, você ainda tem que entender que você pode impulsionar isso, fazendo com que isso ganhe velocidade, através das mídias pagas. Aí, nas mídias pagas, eu começo a pensar assim, nem sempre eu vou precisar gerar um lead para vender um produto na mídia paga. Porque quando eu tenho, um exemplo, eu crio um vídeo, impulsando esse vídeo na rede social, falando de um problema. Aquela pessoa visualiza aquele vídeo e se identifica com aquele problema. E ela visualizou o teu vídeo, depois eu vou e crio um público das pessoas que viram aquele vídeo. Eu não precisei converter o cara numa landing page, eu não precisei ligar para ele outbound, eu não precisei de nada disso. Eu estou fechando um novo gargalo através de uma mídia paga para pessoas que viram o meu vídeo. Quando as pessoas verem o meu vídeo e eu constatar que aquelas pessoas viram o meu vídeo, eu escolho se eu quero as pessoas que viram o meu vídeo por 3 segundos, por 10 segundos, por 25%, por 50%, por 75%, por 95%. Quanto maior a visualização daquele vídeo que aquela pessoa viu, mais engajamento ela tem com o meu negócio. Só que aí eu crio público para as pessoas que viram o meu vídeo. Quando eu crio público para as pessoas que viram o meu vídeo, é como se eu tivesse adquirido leads. Por quê? Porque com a mídia paga, eu vou fazer uma nova campanha oferecendo uma forma daquela pessoa converter em uma landing page, ou visitar o meu site, ou levar ela para uma ferramenta de chatbot, ou levar essa pessoa para o WhatsApp. Ou seja, eu já tenho ali pessoas que eu estou seguindo na rede social porque eu estou pagando, na mídia paga, porque ela simplesmente viu um vídeo e ela tem interesse em alguma coisa naquele vídeo, senão ela não teria assistido o vídeo. A gente também explica como é que você monta os seus vídeos, como é que você cria os seus vídeos, quais as etapas que esse vídeo tem que ter. porque o vídeo tem que ter uma lógica. As pessoas dão atenção aos primeiros três segundos do vídeo que você começa a falar. Então, se você fala uma coisa durante três segundos que não tem muito sentido, ela dispersa. Então, a primeira coisa que você tem que falar no seu vídeo é a que você veio. Então, você vai falar uma coisa que você veio e é o problema que o cara tem latente para que ele se identifique com aquilo que você está falando. E aí, ele continua assistindo o vídeo. Depois, você cria um público de pessoas que assistiram aquele vídeo. Essa é uma outra forma de você ter um outro gargalo que você está fechando aí. Aí, quando a gente está se tratando em inbound, você tem lá as suas landing pages. Eu vejo muita gente reclamando comigo, mas eu crio uma landing page, coloco lá e aí vai lá 100 pessoas na minha landing page, mas duas, três pessoas convertem. Qual é a forma que eu tenho de fechar esse gargalo? Bom, primeiro, se elas não converteram, pode ser que elas não sejam leads bons. Primeiro, porque se elas fossem realmente leads bons e quisessem converter na página, elas preencheriam o formulário. Mas, existe uma forma de eu colocar um pixel, por exemplo, do Facebook Ads, dentro da minha landing page e capture pessoas que visitaram aquela landing page. E essas pessoas vão se tornar públicos de novo, porque eu vou criar um público de pessoas que visitaram aquela landing page. E aí eu vou fazer uma nova campanha que vai começar a seguir aquelas pessoas nos lugares que eu programei para mostrar para aquelas pessoas o que eu quero falar. Então, assim, a mídia paga ela vem para te ajudar a quebrar, a fechar mais um gargal que você tem de várias formas. Você também pode atrair pessoas através das palavras-chave? Pode. Você também pode criar campanhas que entram lá nos primeiros segundos do YouTube pelo Google Ads? Pode. Então, assim, a mídia paga, você precisa entender que você tem várias ferramentas, várias coisas para que te possam trazer pessoas para o teu processo. Você tem várias formas de fechar gargalos que o inbound deixa porque as pessoas não abrem o e-mail. Você tem várias formas de entender como que isso tudo funciona. Agora, o que você precisa é entender que você precisa ter um painel de controle para você entender como que isso tudo está funcionando. Tem umas formas aí de você entender de onde que a pessoa veio. Quando você vai fazer, por exemplo, você vai fazer uma campanha inbound para as pessoas entrarem na tua landing page e vai distribuir isso nas tuas redes sociais. Você distribuindo isso nas redes sociais com uma única landing page, você não sabe muito bem de qual canal que aquela pessoa veio. De onde que ela veio? Eu botei em todas as minhas redes sociais. Quando você cria uma landing page para cada uma das campanhas e das redes sociais que você vai distribuir, aí já muda de figura. Você tem uma ferramenta de automação de marketing que criou ali cinco landing pages, escolheu cinco canais diferentes e você divulgou a landing page que você botou com o final de Facebook no Facebook, botou a landing page que você divulgou ali no final do Instagram, no Instagram, colocou lá no LinkedIn do LinkedIn, colocou a do YouTube no YouTube, colocou a do e-mail no e-mail. Então, quando o cara converte naquela landing page, você sabe de qual landing page que aquele cara veio. Então, você sabe de qual canal que ele veio. Mas, para que serve isso? Vai me dar um trabalho danado? Vou botar cinco landing pages para fazer uma campanha? É, dá um trabalho danado, mas vou te explicar por quê. Porque isso daí é uma forma de você entender de onde veio o lead no teu processo. E se você começa a ter, por exemplo, você vê um lead do Facebook, vieram dez leads do Instagram, vieram dois leads do Google, então você começa a investir mais aonde? Aonde tem mais leads, aonde está te trazendo mais pessoas. E ali você vai fazer as tuas campanhas, ali você vai fazer teu investimento, ali você vai aumentar teu investimento, você vai diminuir o investimento em outros canais que não estão chegando mais pessoas. E aí você começa a entender, mas como é que você vai entender se você não tem um painel de controle? Então a ideia é criar um dashboard para que você entenda como que as coisas estão funcionando, independente do canal que você está usando, independente de qual lugar que você está divulgando, independente se você está usando mídia paga ou mídia orgânica, independente se você está usando inbound, se você está usando outbound, independente se você está falando pelo telefone, falando pelo WhatsApp, falando pelo LinkedIn, falando pelo chatbot. Então assim, você precisa ter entendimento de um monte de coisas e para ter entendimento de um monte de coisas, você começa a ter que entender e pesquisar e buscar esse conhecimento. O que isso vai te trazer? Você vai começar a perder um monte de tempo buscando uma coisa aqui, outra ali, o que falam aqui, o que falam ali, o que falam lá, para você começar a entender como é que essas coisas funcionam. Então pensando nisso tudo, o que a gente fez? Montou um curso, esse curso te ajuda a entender todo esse processo, te ajuda a entender como que tudo isso funciona, eu te ajudo a mostrar para você onde que você encaixa cada pedacinho dessas coisas e como que você monta um dashboard da tua empresa. Então, por isso que eu estou mudando essa forma agora do nosso curso. Eu botei agora, você vai ter um curso que é o dashboard do marketing, para que você monte um painel de controle na tua empresa, para que você entenda como que as coisas funcionam e como que os leads entram no teu processo. Tudo isso que eu te falei aqui está contido dentro do nosso curso. Tudo isso que eu te expliquei aqui está contido dentro do nosso curso e vai, ao longo do tempo, ter muito mais coisas contidas dentro desse curso, porque eu me comprometi de colocar uma aula por mês nesse curso. Isso aí, eu estou falando do curso completo, para quem quer comprar o curso completo, quem quer entender de tudo que está dentro do curso, desde a hora que eu começo a falar de pessoas, depois de processos, depois de estratégias, depois de ferramentas e depois de mídia paga. Agora, eu mudei ainda mais o nosso curso. O que eu fiz? Eu dividi em módulos. Eu vou ter quatro grandes módulos iniciais, que vai ser o módulo de pessoas, o módulo de processos, o módulo de estratégias e o módulo de ferramentas, para que você possa comprar o módulo que você acha que é melhor para você. E ainda mais, se você comprou um dos módulos e gostou do que viu e quer comprar os outros três, em vez de você comprar esses outros três avulso, eu vou vender o curso inteiro descontando aquele módulo que você comprou. Isso aí a gente resolve. Agora, não basta só comprar o curso, só ficar assim, ah, eu comprei o curso, agora eu já sei tudo. Não. Você tem que comprar o curso, entender como as coisas funcionam, começar a aplicar aquilo que eu estou falando, mas buscar mais conhecimento. Porque eu não vou falar tudo, o curso tem 50 horas de aula, tem, mas eu não consigo dizer tudo o que acontece. Eu te dou uma forma de você ganhar tempo, para você entender como as coisas funcionam. Agora, depois você vai adequar isso à tua empresa. Porque aqui eu falo com várias pessoas de várias empresas. Então, você precisa entender como tudo isso funciona, você precisa entender como você cria um painel de controle para a tua empresa, você precisa entender tudo o que vai acontecer, mas você precisa se aprimorar, você precisa melhorar. Então, é como se eu fosse aquele cara, que é um cara que sabe pintar, e ele ensina técnica para as pessoas que ainda não sabem pintar. Mas o cara que sabe pintar não vai pintar para o outro. Entendeu? Eu vou ensinar as técnicas, quem vai começar a pintar é aquele novo pintor que aprendeu as técnicas, que aprendeu a entender como que as coisas funcionam, a medir o tamanho das imagens para colocar ali. Então, assim, quando você começa a entender que você tem um processo, quando você começa a entender que o teu processo tem métricas, quando você começa a entender que as métricas geram KPIs, quando você começa a entender que, às vezes, a forma que você está falando com o teu cliente, ela muda de acordo com o que você está falando, então, você começa a entender como que aquilo tudo muda. Se o cara quer ser atendido lá pela mensagem do LinkedIn, e a única forma que eu consigo falar com aquele cara era lá numa mensagem do LinkedIn, eu vou falar com ele lá na mensagem do LinkedIn, vou passar para ele todas as informações que eu queria passar para ele através de um fluxo de automação do inbound marketing. Agora, o problema disso é que isso não escala. Quando você consegue usar uma ferramenta de automação, você consegue escalar. Então, existem aí no mercado ferramentas, tipo de chatbot, que enviam também SMS, que enviam também WhatsApp para várias pessoas. Então, você identificou que aquelas pessoas estão precisando ser nutridas e você precisa mandar mensagens para aquelas pessoas, você vai lá e usa essas ferramentas para você falar com várias pessoas, como se você estivesse falando com uma única pessoa individualmente, mas falando com mais pessoas para que você automatize mais o seu processo e você fale com mais pessoas. Então, é aí que eu vim falando também no curso sobre ferramentas. as ferramentas que você vai usar para poder melhorar o seu processo. Existem aí no mercado ferramentas que buscam pelos quinais as empresas que estão em determinados locais do país, do mundo. Então, você vai buscar através do quinais a empresa que você definiu como a sua persona e você vai achar aquelas pessoas. E essas ferramentas são enriquecidas com dados. Esses dados enriquecidos eles te trazem ali o e-mail da pessoa, ele te traz quem são os sócios, ele te traz o tamanho da empresa, ele te traz se ela está ativa ou se ela não está ativa, ele te traz qual é o valor que aquela empresa tem de investimento de capital. Então, você entende o tamanho da empresa, você entende, depois você vai fazer outras pesquisas, você pode usar o LinkedIn que é muito bom para isso. Se você tem investimento e usa o seu Navigate, você vai usar o LinkedIn com melhor qualidade ainda porque ele vai te dar mais informações, ele vai te dar informações se aquela empresa está deletindo, se aquela empresa está contratando. Então, mas como é que você entende disso tudo? Você tem que ter uma noção geral de tudo isso que está acontecendo para você montar o teu painel de controle, para você entender como que aquilo funciona, para você trazer pessoas certas para o teu processo. Então, você vai ter que aprender a entender quem é realmente sua persona, para quem você vende, quem é que é mais fácil eu tentar vender o meu produto, para quem, qual nicho que eu vou trabalhar. Quando eu for fazer as minhas palavras-chave, como que eu uso a cauda longa para não ficar brigando com os grandes players gastando um monte de dinheiro para classificar palavras-chave, por exemplo, que só os grandes players aparecem, eu busco nichos menores, mas que podem ter mais conversão, porque quando eu busco um nicho menor, dentro daquela persona que eu tracei, aquela pessoa está buscando por uma coisa que é mais certa do que uma coisa mais ampla. Então, por exemplo, se eu busco assim, agência de marketing digital, eu tenho um monte de agência de marketing digital no Brasil inteiro. Agora, se eu nicho essa palavra e eu moro em Teresópolis e eu faço assim, agência de marketing digital em Teresópolis, opa, eu já saí daquela briga do agência de marketing digital para o Brasil inteiro e eu já vim para um nicho que é só aqui em Teresópolis e esse nicho que é só aqui em Teresópolis tem muito menos pessoas, mas o cara mora em Teresópolis que é uma agência de marketing digital em Teresópolis. Para ele converter na minha agência, fica muito mais fácil ele converter na minha agência do que se o cara é lá de, sei lá onde, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e está procurando por uma agência de marketing digital e eu estou brigando aqui com grandes players de sei lá de onde. Então, assim, entender que você pode também buscar novas pessoas por novos nichos e que esses nichos tenham a ver com o teu processo, que esses nichos tenham a ver com a tua persona. Então, eu consegui entender ali o quê? Para quem eu quero vender, aonde que eu vou achar os canais para vender para essa pessoa. Então, assim, entender que isso tudo funciona, entender que essas coisas funcionam dessa forma é a melhor forma de você montar o teu dashboard, é a melhor forma de você montar o teu painel de controle. Agora, não é do dia para a noite que você consegue resultado nas coisas. Não é começando hoje e amanhã já querer resultado. Pode acontecer, pode, principalmente quando você usa a mídia paga, porque na mídia paga as coisas são imediatas. Na parte de inbound, por exemplo, quando você cria conteúdos, você guarda esses conteúdos dentro do site, dentro do blog, dentro da tua rede social e que aqueles conteúdos podem ser republicados e quando eles são republicados você gera leads novamente. Se você criou um e-book, aquele e-book está sempre gerando leads. Pode acontecer isso? Pode. Mas tem que ter uma ferramenta de automação de marketing? Na minha concepção, sim. Para quem quer trabalhar em alto nível, sim. Você precisa ter uma ferramenta de automação de marketing. Como é que você vai controlar os leads que você está gerando? Como é que você vai gerar leads? Como é que você vai trazer pessoas para o teu processo? Assim, preciso ter um CRM? Na minha concepção, sim. Porque o CRM vai ajudar. Quando você consegue integrar a ferramenta de automação de marketing com o CRM, você junta duas ferramentas poderosas. Porque quando você cria aqui um gatilho, tipo assim, quando o cara entrar aqui por essa página aqui, por essa landing page, eu vou marcar ele aqui, por exemplo, com uma oportunidade. Que é a forma mais fácil que uma ferramenta de automação de marketing pode transferir uma pessoa para o CRM. é transformar ela em uma oportunidade. Criei ali naquela pessoa que entrou naquele processo como que ela é uma oportunidade. Aí a minha ferramenta de CRM está integrada com a minha ferramenta de automação de marketing e essas ferramentas se comunicam. Então a ferramenta de automação de marketing manda essa pessoa para o CRM. O CRM recebe aquilo lá na primeira coluna do pipeline dela e aquela primeira pessoa já vai ser atendida por um vendedor ou por um SDR ou por uma pessoa ou por um BDR por alguém que seja responsável para falar, ter o primeiro contato com aquela pessoa para entender aonde aquela pessoa entra no processo. Olha eu falando de processo. Eu falo de processo o tempo todo. Se você não tem um processo ainda na tua empresa, se você ainda não sabe o que é um processo, se você ainda está deixando para fazer o teu processo depois, você está perdendo dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa porque você não sabe o que está acontecendo na tua empresa. você precisa ter um dashboard, você precisa ter um entendimento daquilo que você está fazendo. Ontem eu estava vendo uma reportagem do avião que caiu lá por conta do tubo que mede a velocidade e não sei o que. Cara, o piloto ficou perdido quando não teve mais painel. Ele não tinha mais painel. O painel, o negocinho lá congelou, aí o avião desligou, o painel de controle, desligou o piloto automático e aí já era. O cara ficou sem saber o que ele ia fazer. Ah, o cara era inexperiente. Tudo bem que ele era inexperiente, mas, cara, o cara ficou perdido, ele não tinha mais o painel, o painel não dizia mais a velocidade do avião, o painel não dizia mais nada, o painel não informava nada para ele. E é assim que a tua empresa está hoje. A tua empresa está perdida em pleno voo. Se você não tem um painel de controle, se você ainda não parou para pensar que você tem que ter um painel de controle na tua empresa, a tua empresa está perdida, a tua empresa não sabe o que tem que fazer. Então, a primeira coisa que você precisa hoje, parar e pensar, cara, eu preciso ter um painel de controle na minha empresa para que eu consiga entender o que está acontecendo, para que eu possa tirar as métricas, para que eu possa achar as taxas de conversão, para que eu possa entender de qual canal está vindo quem, entender quem são as pessoas, entender como as pessoas estão sendo impactadas, entender qual rede social que eu estou divulgando melhor, entender qual vídeo que eu estou convertendo mais, entender isso tudo. Você tem todas essas métricas em várias ferramentas, mas entendendo dentro de um painel de controle, onde você monte o teu painel de controle, e melhor, esse painel de controle vai ajudar a tua empresa a colocar cada pessoa no seu lugar. Cada pessoa vai entender em qual posição que ela entra e o que ela tem que fazer, porque aí ninguém fica perdido. Chegou um lead, quem atende o lead? É o BDR? É o SDR? É o vendedor? É o cara do marketing? Quem atende o lead? Eu não sei, eu não tenho um playbook da minha empresa, eu não tenho um painel de controle, eu não sei o que a minha empresa tem que fazer. Atende quem estiver na frente do telefone, atende aí. Não é assim. Quando você começa a entender como as coisas funcionam, quando você começa a entender como o teu negócio funciona, as coisas ficam mais fáceis. Então, voltando ao caso daquele avião, o cara ficou perdido, ele não tinha mais o painel, o painel não mostrava para ele para onde se ele estava vindo para cima, se ele estava descendo, ele não sabia como é que ele estava. E ontem, vendo a informação daquilo lá, ele estava em stall. O que quer dizer isso? Ele estava em uma posição que ele nem estava tendo controle do avião. O avião estava caindo, porque ele estava em stall. Talvez se o piloto tivesse a orientação de que aquilo estava acontecendo, ele virasse o bico do avião, ele talvez conseguisse sair daquela situação. Ia ser bem difícil, ia, mas talvez ele conseguisse. Mas se ele não tem as informações do painel, ele não sabia que ele estava em stall. Então, assim, desculpa eu usar essa coisa, mesmo porque, assim, morreram pessoas naquele acidente, mas, cara, assim, para e pensa. A tua empresa precisa de um painel de controle igual um avião precisa de um painel de controle, igual um carro precisa de um painel de controle. Assim, você precisa entender como que as coisas funcionam, você precisa saber, porque senão, você vai estar matando a tua própria empresa, porque você não sabe o que está acontecendo. Você está perdido. Então, assim, começa a imaginar que as coisas vão melhorar, que começa a imaginar que as coisas têm que ter uma sintonia, começa a entender como que as coisas funcionam, começa a buscar melhores conhecimentos, começa a buscar formas melhores de você identificar como que a tua empresa está funcionando, começa a buscar entendimento de como que as coisas vão ter que ser medidas dentro da tua empresa, começa a identificar quais as KPIs que você tem dentro da tua empresa, começa a entender como que isso funciona. Então, assim, pensando nisso tudo, eu mudei tudo do nosso curso e coloquei isso para funcionar de uma forma que você vai criar um dashboard da tua empresa. Você vai ter um painel de controle para você entender como as coisas funcionam. Você vai buscar ali as formas de você entender como que a tua empresa está funcionando. Você vai ter as informações. E agora eu vou criar módulos para que vocês possam comprar o curso, não só integralmente, mas você possa comprar módulos desse curso para que você comece a entender as partes que talvez você ache que você... Ah, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei, aquilo ali eu já sei. Então, eu vou começar a pensar aqui. Eu vou comprar o módulo de mídia paga para que eu possa entender um pouco mais de mídia paga. Ah, eu vou comprar um módulo de processo porque eu estou precisando melhorar meus processos. E aí, você vai comprando os módulos na medida que você for tendo necessidade de entender sobre cada uma das coisas que eu estou falando. Então, assim, entender de marketing hoje é uma coisa complexa. Buscar entender como que as coisas funcionam é complexo. Não é fácil. Você tem várias opções, você tem várias coisas para você fazer, você tem várias coisas para você analisar, você tem várias coisas, várias etapas para você cumprir. As empresas têm... Tem empresas que têm vendas complexas que essas empresas vão passar na mão de duas, três, quatro pessoas até chegar no decisor para o decisor dar o ok para aquele ok ser fechado um contrato. E aí, depois, você vai ter várias etapas dentro do teu pipeline para poder cumprir lá no final do processo de vendas a venda para aquela empresa. Tem pessoas que vão ter... Tem empresas que vão ter o processo mais fácil, mais tranquilo. Mas você precisa adequar tudo isso que eu estou te falando para que você comece a entender como que as coisas funcionam, entender como que as coisas vão funcionar dentro da tua empresa. você precisa analisar os dados. Criar dados, hoje, quando você fala de marketing, você cria um milhão de dados. Mas se você não analisa os teus dados, se você não mede os teus dados, se você não olha para os teus dados, de nada adiantou aquele investimento todo que você fez, porque você não está olhando para os teus dados. Você tem que olhar para os teus dados, você tem que entender os teus dados, você tem que buscar melhorias em cima dos teus dados. Mas como que você vai entender isso? novamente, tendo um processo, buscando montar um processo na tua empresa, buscando colocar a tua empresa em evidência, buscando colocar tudo que você faz dentro da tua empresa e você medir como que aquilo está acontecendo. E aí você vai fazer as mudanças em cima daquilo que você está fazendo, em cima daquilo que você está olhando ali e você está entendendo. Olha, isso daqui funciona assim, isso daqui funciona assim. Aqui, o lead que eu coloquei aqui, eu estou perdendo ele nessa etapa aqui porque o meu produto não está legal, eu preciso mudar o meu produto, ou o meu concorrente está vendendo mais barato, ou o cara vende a mesma coisa que eu, mas tem um preço melhor, ou então as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando, eu preciso mudar a minha linguagem, eu preciso mudar a forma de demonstrar o que eu preciso que é passar para as pessoas. Então, assim, ter essa mentalidade, growth, de você fazer melhorias, ter essa mentalidade de você... O que eu gostei muito, eu estava vendo o site do Sujan Patel e ele fala de growth marketing, ele não fala de growth hacking, ele fala de growth marketing. Você tem que ter no teu marketing um pensamento de growth, porque quando você coloca isso dentro do teu marketing, quando você coloca o pensamento growth dentro do teu marketing, você começa a entender como que as coisas funcionam, você começa a entender como que você vai melhorar o teu processo, você começa a entender como que as coisas vão melhorar, a forma de você melhorar tudo dentro da tua empresa. Então, você criando ali um painel de controle, você criando uma forma de você entender a passagem do lead na jornada de compra dele, sabendo que marketing vai entregar em vendas, e vendas precisa também depois trazer esses dados para que você consiga tirar dali as taxas de conversão, o tempo de estagnação, o lead tem quanto tempo para ficar em cada etapa? Você já definiu isso? O lead tem quanto tempo para chegar no processo de marketing? Você sabe qual é o tempo da tua jornada de compra? Você sabe qual é o tempo limite que você permite que aquele lead fique em cada etapa do teu processo? Você já definiu as etapas do teu processo? Você entende que podem chegar leads que não sabem nada no teu processo? Podem chegar leads que já sabem que tem um problema, mas não sabem resolver? Você sabe que pode chegar um lead que tem um problema, não sabe resolver, mas sabe que você tem uma solução, mas ainda não entendeu qual é essa solução, que você precisa educar esse lead? Então, assim, qual é a proposta de valor do curso das boards do marketing? É que você aprenda a educar o teu lead ao longo da jornada de compra dele que ele vai ser o teu novo cliente ao invés de ficar buscando leads perfeitos. O que é o lead perfeito? Lead perfeito é aquele cara que já entra no teu processo levantando a mão e dizendo, ó, eu já te conheço, eu já vi tudo que você faz, eu já vi tudo que você fala, eu acredito em todas as informações que você me passa e eu quero comprar o teu produto agora. Esse é o perfeito. Infelizmente, não tem muitos desses leads perfeitos no mercado. você vai achar um ou outro e depois você vai ter que entender que você achou ele porque se você acha esse lead perfeito e você não atende ele perfeitamente, você pode perder ele para um concorrente. Então, assim, para e analisa. O que eu estou falando aqui pode ser que não faça sentido para você agora, mas se você parar e analisar, depois você vai começar a entender, se você não tem o teu processo dentro da tua empresa, se você não monta o teu processo, se você não tem um painel de controle, a tua empresa está fadada a ficar perdida, a ficar sem orientação de saber o que está acontecendo. E isso é o que eu venho trazendo para você. Pô, para e analisa. Você precisa ter informações, você precisa de um painel de controle, você precisa de um dashboard dentro da tua empresa, você precisa organizar as coisas como elas funcionam para que você entenda como aquilo vai funcionar. então, tudo isso que você vai ter de informação, todas essas métricas que você vai gerar, ela precisa ser analisada depois, para que você tome decisões, mas decisões com base em quê? Em dados. Porque você agora sabe que aqueles dados estão ali, mas se você não conseguir entender como que aqueles dados funcionam, como que você vai tomar as decisões na tua empresa? Você vai tomar a decisão porque você acha que pode ser isso, porque você acha que pode ser aquilo, olha quanto tempo e dinheiro você está perdendo achando que a tua empresa pode ter um problema assim ou assado. Então, assim, coloca na tua cabeça, ter um painel de controle dentro da tua empresa é fundamental. Entender de onde o lead vem, entender quem é o lead, entender para quem se quer vender, entender qual o problema que teu produto resolve, entender que aquela pessoa que chegou no teu processo, ela depois pode comprar um novo produto seu, porque você vai ter uma área de retenção dentro do teu processo. Por que eu digo retenção? Porque o cara que simplesmente compra um produto uma vez seu, ele é um comprador. Agora, o cara que compra duas, três, quatro vezes o teu produto, esse cara é o cliente. Esse cara é o cara que a gente quer, porque esse cara ele compra por recorrência. E essa recorrência te gera o quê? Te gera muito mais dinheiro para que você possa trazer mais lucro para o teu negócio. Então, quando você consegue vender recorrentemente para uma pessoa ou manter aquela pessoa dentro do teu processo, a gente está falando aqui de retenção, você está retendo o teu cliente. E isso é mais importante do que você só vender para ele. Vender já é difícil, mas depois que você vende, se você consegue ter uma recorrência com essa pessoa que comprou, você vai ter um lucro muito maior. Você vai ter um cliente que vai ser uma pessoa que confia na tua empresa. Então, assim, existem formas de você fazer várias coisas de várias formas. Mas o que você precisa ter em mente? Você precisa ter um painel de controle, você precisa controlar a tua empresa, você precisa entender tudo isso que acontece para que você possa entender o que acontece. Então, assim, quando você tem a informação, quando você tem ali as métricas, quando você tem os dados, quando você tem da onde olhar visualmente assim entender, cara, daqui eu estou errando aqui, porque aqui o número não era esse. Então, eu já tracei a minha meta para o final do meu processo de ter X vendas, mas eu sei que naquela etapa ali eu preciso ter 50 pessoas. E quando eu bato o olho em cima daquela meta, e eu bato o olho em cima daquela métrica que está naquele mês ali, eu falo, pô, mas aqui tinha que ter 50, só tem 10. Eu não vou bater minha meta lá no final do processo. O que eu preciso fazer? abrir a boca lá no começo do processo para trazer 50 caras aqui, para daqui eu sair e continuar a chegar lá com a minha meta batida. Ou melhorar as taxas de conversão das etapas. Mas como que eu vou saber que eu tenho que melhorar as taxas das etapas? Como que eu vou saber que ali tinha que ter 50 leads para eu chegar lá no final do processo batendo minha meta? Se eu não mantenho um processo, se eu não entendo o que esse processo faz para me ajudar na minha empresa? Então, pare e analisa. você precisa montar um processo, você precisa montar o dashboard da tua empresa. Existem várias outras coisas que você precisa entender? Existem. Existem várias outras coisas que você precisa fazer para que a tua empresa funcione? Precisa. Você precisa administrar a tua empresa, você precisa vender, você precisa pagar seus impostos, você precisa entender de que você tem que comprar ferramentas, você tem que pagar as ferramentas, você tem os custos fixos, você tem que fazer a administração do teu processo, você tem que administrar seus funcionários, você tem que fazer contratação, você tem que fazer coach para melhorar a cabeça das pessoas que trabalham no teu processo. Cara, é tanta coisa para você fazer, é tanta coisa para você vender simplesmente um produto que as coisas estão ficando cada vez mais complexas para você vender um produto. Então, você precisa começar a fazer o quê? Organizar as coisas. Se você não organiza as coisas, você não consegue fazer. Ah, Marcio, você estava falando de mídia paga aí e tal, isso aí, não tem como fazer isso. Tem sim, tem como fazer sim, tem como fazer, mas tem outro detalhe. Lá, quando você for fazer, você tem que organizar as tuas campanhas, você tem que organizar a criação dos teus públicos, você tem que, de vez em quando, otimizar as suas campanhas, otimizar os seus públicos. Por quê? Porque esses dias eu fui fazer uma campanha e um clique na minha campanha estava me gerando um resultado de 25 reais. Pô, eu estava fazendo uma campanha de teste querendo gastar 10, 20 centavos, me veio um clique com 20 e poucos reais, me tomou um dinheiro que, assim, não era para tomar aquele dinheiro. Aí eu fui entender. Por quê? Porque eu fui lá e analisei, olhei o painel, olhei, entendi como é que, ah, isso está errado, ah, sim, não, eu não quero isso, eu quero aquilo. Então, eu otimizei. E quais as formas de otimizar as campanhas? Você vai mexer ou no criativo, ou você vai mexer no lance, ou você vai mexer nas formas que você vem fazendo toda a campanha. Então, assim, você precisa entender quais são as coisas que você precisa mexer, mas para isso você precisa ter um painel, você precisa entender o que está acontecendo, você precisa entender os números, você precisa buscar entender esses números, você precisa buscar melhorias. Então, tudo isso, em cada etapa, você vai precisar entender para que você possa melhorar aquela etapa. Cada minuto que passa dentro da tua empresa, você tem que estar observando o que está acontecendo. Então, conselho, crie um painel de controle para a tua empresa. É a melhor forma de você conseguir administrar a tua empresa. Então, assim, eu vou fazer esse webinarzinho aqui de uma hora, a gente está aqui há 58 minutos, 59 falando. Queria agradecer quem me viu aí pelo Facebook e queria já deixar lançado aqui o nosso novo curso que agora eu vou vender esse curso em módulos, eu vou abrir esses módulos e depois eu vou criar novos módulos para que as pessoas possam ter novas formas de você entender ali alguma coisa que você não entende, alguma coisa que você não sabe, que eu vou buscar esse conhecimento tanto para a minha empresa, tanto para os meus parceiros quanto para as pessoas que quiserem comprar o curso e fazerem parte disso aí. A gente tem que estar sempre olhando o que está acontecendo ao nosso redor e entendendo como é que o painel de controle da gente está funcionando para que a gente possa fazer com que a gente entenda que aquilo ali é fundamental para a vida da nossa empresa, que aquilo ali é fundamental para levar a nossa empresa para o futuro. Não é só entender de marketing, não é só entender de vendas, é entender de um processo, entender que uma parte da empresa leva o lead até a outra parte da empresa e essa outra parte da empresa também tem a tua função, também tem que entender como é que isso funciona para depois as duas unificadas gerarem as métricas do processo, gerarem as formas de que você entenda como que as coisas funcionam. ter um painel de controle é fundamental para a tua empresa. Então, o nosso curso novo agora que eu estou lançando hoje, agora, nesse momento aqui, já está no ar. Vou deixar, depois que eu editar esse vídeo aqui, eu vou deixar para vocês o link para que você faça um tour lá no nosso site para que você dê uma olhada e eu futuramente vou estar lançando que eu preciso agora remodelar os módulos. O curso completo está lá, você pode adquirir esse curso a hora que você quiser. Os módulos eu vou fazer agora uma forma de juntar os pedaços, porque o curso como um todo é muito simples, você vai ver ele inteiro, vai entender tudo que eu falei, mas os módulos eu preciso separar por partes e fazer uma nova forma, um novo formato para entregar. Então, ao longo do tempo eu vou estar criando esses novos módulos e disponibilizando esses módulos para que você faça parte, para que você consiga entender como que isso tudo funciona. Tanto você pode comprar hoje o curso se você quiser, como você pode deixar para comprar mais à frente e comprar só o módulo que você quiser, mas o importante é que você entenda que você precisa entender, você precisa botar na sua mente, eu preciso organizar a minha empresa e ter um painel de controle, eu preciso ter um dashboard do marketing e na realidade ele é um dashboard do marketing e de vendas, mas o nome do curso é dashboard do marketing e é isso que eu vim lançar aqui hoje e é isso que eu queria passar para vocês aí, queria mostrar para vocês como é que a gente pensa a respeito disso, como é que a gente entende que isso deve acontecer, como que isso daí funciona. Beleza? Você falou com o Márcio Canto, um abraço para todo mundo que me assistiu aí e até a próxima, a gente vai se falando, na sexta-feira eu vou fazer um webinar de 30 minutos falando sobre vídeos, é o Sextou, vai ser às 7 horas, quem quiser participar aí, depois busca nas minhas redes sociais aí, você vai achar o link para se inscrever lá no Sextou e a gente volta a se falar. Então, declaro lançado aí o nosso novo formato dashboard do marketing, ok? Você falou com o Márcio Canto, um abraço, sucesso!